Olá, Hilton Nunes, um grande abraço, estamos de volta, mais uma vez de Bacabal. Marido flagrou a mulher saindo do motel com o amante e partiu pra cima do cara. O André Lino Nascimentos, de 24 anos de idade, ele é ajudante de pedreiro, morador da Rua do Campo, bairro Alto Bandeirante, em Bacabal. Ele foi conduzido por uma guarnição policial após tentar contra a vida do sócio dele, ou melhor, do amante da mulher dele, que é o senhor Reginaldo Gonçalves dos Santos, conhecido como o Ceará, tem 40 anos de idade. Segundo o Ceará, ele estava em um bar na companhia de uma mulher, e que posteriormente os dois saíram para um motel, quando foram abordados por André Lino, esposo da acompanhante dele. Ela disse que estava separada e a gente ia fazer amor, mas só deu tempo de ganhar um beijo na boca, disse o Ceará. O marido traído, revoltado, estava armado com um facão e ainda correu atrás do amante da esposa dele, quando a guarnição policial chegou e evitou o pior. O amante, o Ceará, o garanhão, disse a minha sorte foi a viatura que chegou na hora. Esse corno ia me matar. Muito obrigado à polícia. Na delegacia, o ajudante de pedreiro traído disse a um repórter que convive maritalmente com a mulher há mais de dois anos e que para ela nunca faltou nada, nada, nada. Ela disse que estamos separados, mas não estou sabendo disso não. Agora ela pode me esquecer. Eu quero é ficar solteirão à disposição de uma mulher honesta que queira fazer as minhas coisas, que me ame e não me coloque chifre. E finalizou com a seguinte frase. Que chifre foi esse? Que chifre foi esse que eu levei? Com informações de Bacabal, eu sou William Vieira, para o programa Qual é a Bronca? Que chifre foi esse, hein, Ceará?